Eu tava precisando ler alguma coisa assim, eu tava precisando É, tá aqui, saiu a Lena Eu cheguei a comentar esse quadrinho aqui no canal, naquele programinha sobre os 12 lançamentos bacanas de 2017 E a Lena era exatamente o que eu esperava Aqui a gente acompanha uma menina chamada Lena, né Que ela passou por um trauma muito grande relacionado a sua melhor amiga Assim, é uma coisa realmente terrível de deixar qualquer um traumatizado E aí as coisas acabam piorando quando ela é transferida pra uma escola cheia de garotas esnobs Que fazem questão de lembrar a Lena de tudo de ruim assim que ela passou É, mas essas meninas vão se arrepender do que elas tão fazendo Sim, sim, aí eu não posso falar porquê Mas como tu observou, a Lena é um quadrinho com clichês, né A gente tem uma garota que ela tá desorientada, ela tem uma autoestima baixa E ela tá sofrendo bullying na escola Mas eu vou te falar que eu acho que são esses clichês que tornam o quadrinho tão bacana, sabe A Lena, a Lena parece um quadrinho assim que bebe de várias fontes, né Por exemplo, o Carrie é estranho, eu acho que é uma influência bem grande Então é legal assim, tu lê um gibi de terror Que é uma coisa que não é tão comum assim, tu ter bons lançamentos desse tipo Sendo que ele te lembra histórias legais, sabe Acaba sendo bacana Algumas informações sobre o quadrinho que eu acho que são legais de passar antes de continuar Ele foi lançado em 2011 lá na Suécia E ele ganhou uma espécie de HQ Mix que eles têm por lá, né Que é um baita de um prêmio Acabou sendo adaptado pro cinema, né Num filme feito no país mesmo E acabou despertando interesse do mercado americano E foi publicado, se eu não me engano, esse ano Ou no final do ano passado Pela Dark Horse nos Estados Unidos E no Brasil saiu pela editora VEC Que tá investindo ultimamente nesses materiais europeus Eu não tenho muito mais o que falar sem estragar a leitura Mas é um quadrinho que tu vai ver sangue, sexo Um pouco de violência, injustiças Adolescentes, bebidas Ao mesmo tempo amores conturbados Igor, sim Esse gibi, ele sabe ser gor quando precisa ser gor, cara Ele mostra coisas que são legais de ver Pelo menos se tu tem uma mente meio dentia como a minha Ele tem um final bacana também, sabe Ele é um final que eu acho que é um pouco previsível Mas ele deixa a HQ assim bem redondinha, sabe Acaba sendo uma história que se fecha Então é isso, assim A Lena não é aquele gibi que vai revolucionar o gênero de terror Nem nada Eu acho que não Ele vai te matar a saudade de uma boa história desse gênero E eu vou te falar que provavelmente tu vai ver em várias listas Assim de bons quadrinhos lançados esse ano, sabe Porque foi realmente uma leitura legal Eu espero que esse programinha tenha sido legal Comenta aí embaixo se tu já leu a Lena O que tu achou pra mais pessoas verem esses comentários E terem mais opiniões Eu vou indo lá, tá Tchau, tchau